Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Alice Rocha, aqui do Gran Curs OAB, falando para vocês sobre uma dica importante aí da nossa matéria de Direito Internacional. Selecionei para vocês um primeiro tópico que é muito, muito cobrado nas provas e exames. A questão das relações diplomáticas e cursulares, ou melhor, a partezinha que toca na imunidade diplomática. Vem aqui comigo nos apontamentos que eu coloquei. Primeiro ponto, imunidade real e pessoal de natureza tributária. Lembra, o pessoal que trabalha em embaixadas não vai pagar o quê? Impostos e taxas de qualquer natureza. Mas cuidado, sempre que for elementos ligados ao exercício da função diplomática. Se não tiver afetação para o cumprimento da missão, essa imunidade não toca. Por exemplo, se o diplomata tiver um bem privado, este bem privado não estará coberto pela imunidade tributária e ele terá que pagar impostos e taxas, ok? Em relação à imunidade da missão, devemos nos lembrar que prédios, a casa do embaixador, veículos, correspondências, balas diplomáticas estão todos cobertos aí pela chamada imunidade relacionada à não possibilidade de violá-los. Lembra, para que alguém entre em uma embaixada, para que alguém faça uma ação de busca e apreensão, por exemplo, na casa do embaixador, só será possível com autorização do chefe da missão. Por quê? A partir da imunidade da missão, esses locais são invioláveis. E por fim, a questão da imunidade de jurisdição e imunidade de execução, que são dois polos diferentes, dois polos independentes e que abandonar a imunidade de jurisdição, abrir mão da imunidade de jurisdição, não significa que está também sendo feita o abandono da imunidade de execução, ok? Lembra que não existe esse automatismo. É necessário que o Estado abra mão da imunidade de jurisdição e que ele abra mão da imunidade de execução para que a sentença seja executada. Lembra ainda que essas imunidades e privilégios são extensíveis aos familiares dos agentes diplomáticos e que elas valem inclusive no momento pós-morte desse agente diplomático, tendo em vista que essa família tem que continuar recebendo essa proteção até o momento em que eles possam voltar à base. Por fim, pessoal, ainda dentro da temática da imunidade diplomática, lembre-se que questões trabalhistas podem sim serem julgadas pela nossa jurisdição trabalhista porque questões trabalhistas gozam de uma imunidade juridicional relativa. Já a questão da imunidade de execução, essa é absoluta no sentido que só será possível a execução se o Estado abrir mão da imunidade de execução. Quem possui a imunidade é o Estado e quem pode abrir mão dela é o Estado. O agente diplomático goza daquela imunidade, mas ele não tem o poder para decidir se ele vai ou não abrir mão daquela imunidade, tendo em vista que é algo que somente o seu estado de representação que poderá fazê-lo. Fica aí a dica para vocês, boa prova, bons estudos e até a próxima!